Em Campinas, empate frustra mexicanos e brasileiros. Nem a tequila e as comidas típicas do México foram suficientes para apimentar a partida. Fábio Coentrão está fora da Copa do Mundo. O lateral esquerdo da seleção de Portugal se machucou durante a partida com a Alemanha. Jogadores da Costa do Marfim fazem o último treino em Águas de Lindóia antes de embarcar para Brasília. A equipe enfrenta a Colômbia na quinta-feira. E começa a montagem de dois aparelhos de esterilização do Hospital de Clínicas da Unicamp. Cerca de 600 cirurgias foram canceladas por causa de problemas no equipamento antigo. Agora, no Bande a Cidade. Boa noite. No dia de ressaca da seleção de Portugal, por causa da goleada sofrida para o time alemão, mais um duro golpe para os lusitanos. A notícia da baixa de três jogadores. Os portugueses sabiam que seria uma estreia difícil diante da Alemanha, mas a goleada de 4 a 0 não estava nos planos. A imprensa portuguesa foi dura. O jornal A Bola publicou na capa, sem pés nem cabeça. Outro periódico esportivo, o jogo foi irônico. Deu título, lindo serviço. Já o alemão Bildt elogiou Müller, do jogador da cidade pequena, para a estrela da Copa do Mundo. Hoje, o técnico Paulo Bento deu dia livre para a seleção e foi jogar tênis. Alguns integrantes da delegação caminharam do lado de fora do hotel. Na página do Facebook, o centroavante Hugo Almeida publicou sua decepção e pediu para os torcedores confiarem no time. Como se não bastasse a ressaca da goleada e ter de vencer o próximo jogo contra os Estados Unidos, o técnico Paulo Bento tem mais um desafio, reorganizar o time. A Federação Portuguesa de Futebol confirmou as lesões em três jogadores. Fábio Coentrão, Hugo Almeida e o goleiro Rui Patrício. Pepe, expulso na última partida, também fica fora do jogo. O Fábio é uma lesão mais preocupante, é uma lesão de grau 2. O timing de recuperação desta lesão impossibilita ele estar apto durante a competição. Nos outros dois casos, uma lesão de grau 1, portanto é uma lesão de menor gravidade, é uma lesão que previsivelmente poderá ser passível de recuperação no período que me dei até ao término da competição. Um momento de muita tristeza para mim, receber esta notícia de que tenho uma lesão grave, de não poder ajudar meus companheiros, não poder ajudar a seleção nacional neste campeonato do mundo, claro que sem dúvida é uma notícia bastante triste para mim. A pressão é grande. Se a Alemanha ganhar de Gana e Portugal perder dos Estados Unidos, os portugueses estão fora da Copa. Os fãs de Cristiano Ronaldo demonstraram apoio ao craque. Portugal era o principal favorito a se classificar em segundo, e eu acredito que consegue ganhar dos Estados Unidos e de Gana tranquilo e passa para as oitavas. Os dois jogos que ainda vêm pela frente, eu creio que há chance sim de Portugal chegar em segundo lugar. Só ganhar os dois jogos agora e Portugal consegue sim. Começou hoje a montagem de dois aparelhos de esterilização dos instrumentos cirúrgicos do Hospital de Clínicas da Unicamp. Cerca de 600 cirurgias foram canceladas por causa de problemas no equipamento antigo. As cirurgias eletivas voltaram a ser remarcadas e nesta segunda-feira, 11 foram realizadas. Normalmente são feitas 60 operações por dia. E o Hospital de Clínicas da Unicamp, apesar de estar retomando gradativamente o procedimento, ainda não tem data para que seja normalizado. Desde o dia 4 de junho, cerca de 600 cirurgias programadas foram canceladas, porque os instrumentais passaram a apresentar uma mancha desconhecida depois da esterilização. As amostras analisadas concluíram que se tratava de uma espécie de ferrugem. Para resolver o problema, foram comprados dois novos aparelhos para o procedimento. As autoclaves chegaram na sexta-feira e começaram a ser montadas hoje. Serão três dias para que elas fiquem prontas. Depois disso, uma empresa especializada deverá fazer a validação para constatar que os equipamentos estão esterilizando de maneira correta. Os novos aparelhos, ao contrário dos antigos, têm um gerador de vapor próprio. E um equipamento que separa a água. Que é uma água totalmente filtrada, livre de sólidos, livre do cloro. E que vai permitir a qualidade final da minha esterilização. Para manter as cirurgias de urgência e emergência, o HC está enviando os materiais para serem esterilizados em outros hospitais. Até que os dois novos aparelhos passem a funcionar. No dia 25, deve ser realizado um pregão eletrônico para a compra de mais um equipamento para garantir a realização das operações. Com esse novo sistema, a tendência de acontecer, o que vinha acontecendo, é nula. É um equipamento de ponta. Ele é totalmente de aço inoxidável. Ou seja, não tem a possibilidade de enferrugem. E melhora a condição da esterilização dentro do próprio equipamento. No próximo bloco, mais notícias sobre a Copa do Mundo. Aqui em Campinas, o empate frustrou torcedores brasileiros e mexicanos. Copa do Mundo.